Música Já são seis horas da manhã e as novinhas tão no clima Bom dia Cheira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Cheira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Balança, balança, bloc, balança, bloc, balança, bloc, balança, bloc Já são seis horas da manhã e as novinhas tão no clima Bom dia Bom dia A tropa do Ceão Te chama pra piscina Bom dia Bom dia A pedida afirma A pedida afirma A pedida afirma Cheira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Balança, balança, bloc, balança, bloc, balança, bloc A pedida afirma Na Glock adaptada pro botão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote No bracinho de bandido, todas piranha bosta É só eu, é só ela Tira pistola da cintura, joga pro rock e dá um golpe Balança, balança Glock Balança, balança Glock Balança, balança Glock Balança, balança Glock 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 Balançar Glock Tira pistola da cintura Joga pro rock e dá um golpe Com a cochila nas costas A Glock nas cintura Eu troco Eu troco, eu troco o tipo, toda hora troco Eu troco, eu troco o tipo, toda hora preparado inconsciente Com a tropa do serrano Só tá com a remitente, só tá com a remitente Passinho de bandido que todas piranha gostam É só eu e o meu é roto Bom dia, vou ter que lançar pra tromba Já são seis horas da manhã e as novinhas Tô no clima, bom dia, bom dia A tropa do serrano te chama pra piscina Bom dia, bom dia A pedida da firma, a pedida da firma São, são, são B.J. Alexandre Borges B.J. Skype Os Brabo tá online A pedida da firma, são, são, são Na gloca da pitada, com pontão de robo Na gloca da pitada, com pontão de robo Cheio de malote, cheio de malote Passinho de bandido que todas piranha gostam É só eu, é só ela Cheio pistola da cintura, joga pro rock e dá um golpe Balança, balança, gloca e balança Balança, balança, gloca e balança Tira pistola da cintura, joga pro rock e dá um golpe Fala mochila nas costas, a gloca e balança Eu troco, eu troco, eu troco, eu troco Tiro toda hora, troco, eu troco Tiro toda hora, preparado, inconsciente Com a tropa do serrano, solta carrinho e dente Passinho de bandido que todas piranha gostam É só eu e o meu velho Bom dia, vou ter que lançar pra tropa Tchau